Sai, sai, sai todo o poder das trevas Sai, sai, sai a minha fé, você não leva Sai, sai, sai todo o poder das trevas Sai, sai, sai a minha fé, você não leva Não leva não, não leva não Que eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha fé você não leva Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha fé você não leva Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, não leva não Eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Está, 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 está sim pela fé O encosto está debaixo do nosso pé Está, 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 está sim pela fé O encosto está debaixo do nosso pé Ele está amarrado, ele não tem poder Em nome de Jesus nós sabemos de vencer Ele está amarrado, ele não tem poder Em nome de Jesus nós sabemos de vencer Está, 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 está sim pela fé O encosto está debaixo do nosso pé Está, 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 está sim pela fé O encosto está debaixo do nosso pé Ele está amarrado, ele não tem poder Em nome de Jesus nós sabemos de vencer Ele está amarrado, ele não tem poder Em nome de Jesus nós sabemos de vencer Sai, 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 sai do meu caminho Eu ando com Jesus, o encosto anda sozinho Sai, 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 sai do meu caminho Eu ando com Jesus, o encosto anda sozinho Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha fé você não leva Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha fé você não leva Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Eu ando com Jesus Cristo dentro do meu coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto